Pastor, o senhor também tem uma relação muito boa com os Gideões Missionários da Última Hora, né? Lembrando que o Gideões não é simplesmente um congresso onde vai grandes pregadores. Gideões é um projeto missionário. Até o pastor Wesley Ricardo dos Santos está aqui com a gente. Pastor Cacemiro, gratidão em nome dos Gideões Missionários da Última Hora pelos anos de contribuição no cerimonial de abertura dos congressos dos Gideões. Amém, coisa linda, coisa linda. Pastorzão, amigo, homem de Deus, paizão, família linda, maravilhosa. Eu tenho sim, de fato, o Gideões faz parte da minha história, né? Eu estou há 35 anos no Gideões. O Gideões agora seria a 41ª edição. Foi a 38ª porque ficou 3 por conta da pandemia. Eu comecei a frequentar os Gideões no 5º, 6º encontro. Veja, eu era adolescente. No comecinho de tudo. É no comecinho. Ainda quando o ginásio era pequenininho, quando os pregadores eram dois pregadores. Gesiel Gomes, Takayama, Napoleão e Gilvão Rodrigues. Quando era, dois pregadores, né? Então a gente conhece os Gideões já há 35 anos. E tenho a honra de participar hoje, contribuir para o cerimonial dos Gideões, como mestre de cerimônia. É uma alegria muito grande. E o Gideões faz parte da minha história. Faz parte da minha história. Como eu disse, faz parte da minha empresa. Incrível isso, né? Eu recordo o dia que o pastor Cezino chegou para mim e disse, nego, tu tens um sapato tão bonito, nego. Por que não vens colocar nos Gideões para venda? E eu disse, pastor, é muito caro. É muito caro os estandes aqui, Alvará, porque de fato é um absurdo, né? Mas eu não tinha noção ainda dessa... Que era um investimento, né? Eu comecei a expor nos Gideões, acho que há 20 e tantos anos atrás que eu comecei a fazer a exposição. E ele falou, não, nego, tu põe isso aqui debaixo do alpente da igreja aqui, meu gabinete você usa lá como estoque? O senhor fala igualzinho. É. Eu estou lembrando aqui do jeito que eu estou... Aí eu coloquei a primeira vez. Aí, nossa, ele foi para a eternidade. Eu tive a oportunidade de dizer isso para ele várias vezes. O senhor me abriu um leque muito grande. O senhor chegou assim na minha mente de empreendedor e fez assim. Hoje, nossa, por intermédio dos Gideões, da qual eu sou muito grato, a gente vende para o Brasil e para o mundo, né? Visto pastores, nossa, uma boa parte dos pregadores usa o nosso produto, enfim. Gideões faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Eu comecei adolescente e estou lá até hoje, amo essa obra. A gente sofreu um período de ver o sofrimento dos Gideões, a gente sofre junto. Porque os Gideões, para mim, não é, como você colocou, não é só um congresso. É uma instituição muito séria, muito séria. Lamentavelmente, aconteceu muitas coisas que entristeceu o coração de Deus em primeiro lugar. Em segundo, o público, as pessoas que acompanham essa... E que amam os Gideões, né? Amam os Gideões, amam, amam de paixão. E essas coisas que aconteceram contribuiu para que retornasse a ser o que era, né? Com certeza. Esses dias eu estava em Barra do Jacaré, Rio Branco do Sul. É um bairro que entra dentro do mato e anda por estrada sem asfalto. No meio do nada lá, tem um povoado chamado de Barra do Jacaré. E não sei como é que a internet chega lá, mas lá tem internet. Não pega sinal nenhum de celular. Fibra ótima. Mas internet pega. Qualquer operadora. Chegou lá, tinha um irmãozinho com o chaveirinho, com a tocha dos Gideões. É lindo demais. E ele dizia assim, ó, eu sou contribuinte dos Gideões. Nossa. Porque aqui a gente ouvia a rádio, na época, Marumbi e aquela Paz no Vale, que transmitia todo o congresso dos Gideões. Ou seja, nos rincões do Brasil, como houve uma edição que colocaram a temática sobre rabiscos da terra, né? Isso. Nos rincões do Brasil existem os rabiscos da terra que mantêm o Gideões missionário. Eu recordo em 1985, se não me foge a memória, talvez eu erre aqui por dois anos, era transmitido pela rádio Marumbi, era o programa Voz Missionária. Meu Deus, era sagrado. Eu recordo que nós estávamos na igreja, trabalhando na construção, no domingo, alguma coisa assim. O pastor colocava, ligava o rádio e todos nós ouvíamos o programa Voz Missionária. Aí havia os desafios missionários, os desafios. O pastor Cezinho entrava no ar, o pastor Isaías Gonçalves, Nildair dos Santos, a primeira equipe dos Gideões. E aquilo mexia com a gente. A gente chorava ao pé do rádio. A gente sentia a presença de Deus. É uma das coisas que também nos fez sentir desejo de ser obreiro. Porque eu tive a oportunidade de ir para os Gideões já no início, no comecinho. E quando cheguei nos Gideões, que eu comecei a ter a oportunidade de conhecer os pregadores, poucos dias eu disse isso para o pastor Napoleão. Eu falei, eu acompanho o senhor, pastor Napoleão, desde 1983. Eu contei algo para ele que nem ele recordava mais. O dia que a pomba pousou em cima da Bíblia dele em Ribeirão Preto, eu estava lá. E não teve mais culto da tarde nem à noite. Uma época que a graça de Deus, a unção de Deus, o avivamento era extraordinário. Então, lá nos Gideões eu tive a oportunidade de conhecer esses pregadores. Era um sonho de todo adolescente, todo jovem. E desde essa época, a gente tem paixão por essa obra. Essa obra passou por situações difíceis. Mas hoje, muitas pessoas me perguntam, pastor, o que o senhor me diz hoje dos Gideões? Eu digo o seguinte, os Gideões ressuscitou? Ressuscitou? Então o senhor acha que os Gideões chegou a morrer, pastor? Porque a expressão ressuscitou vem de ressurreição que saiu da morte para a vida. Não seria como a águia. Chega um período na vida da águia que ela tem que tirar todas as pernas. Se renova. É, mas eu vou dizer assim, o Gideões chegou numa situação que foi lastimável. Foi triste de ver. Foi triste de ver. Muitas pessoas julgavam que os Gideões não existiriam mais. Isso foi divulgado. Isso foi divulgado. Tem até um pastor que pregou lá muitas vezes que ele disse que a bandeira dos Gideões, a tocha dos Gideões foi enterrada junto com o pastor Cezino. O bandido do pastor. Não, mas assim, nas entrelinhas ele estava dizendo que morreu junto com o pastor Cezino. Eu vou dizer para você o seguinte. Aquela fase, até o pastor Zilmar Miguel, foi uma fase dos Gideões. Do pastor Zilmar Miguel para cá, é outro Gideões. É outro Gideões. Esse ano... Não tem como sepultar, e ninguém consegue fazer isso, sepultar a história de Cezino Bernardino. Ninguém. Não tem como. Não existe. É um homem de Deus, uma pessoa integral nesta... Um plantou, o outro está regando. Exatamente. Agora, com o que aconteceu, que eu não quero aqui entrar em mérito algum, nem citar nomes, então o Gideões ficou assim, ofuscado. Entendeu? Sabe quando vem e corta o tronco? Sabe quando seca e fica exposto ao sol e precisa de um tempo até que a raiz de baixo encontre água para que surja novos brotinhos? Foi isso que aconteceu. Quando surgiu novos brotinhos, passou a pandemia, houve tempo para o pastor Zilmar Miguel agir e reestruturar a moral, a integridade dos Gideões. Parece que foi o próprio Deus que deu esse tempo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aí o que acontece? Quando o diabo falou assim, já era, ele foi lá assistir e os brotos vieram com mais força. Este ano que aconteceu o Gideões, 99% das pessoas imaginavam que não aconteceria, que estaria acabado, destruído. Foi uma festa, né? Foi uma festa e eu vou dizer o porquê que foi linda. Primeiro, o culto fluía, a presença de Deus era real, salvação de almas, ofertas. As pessoas ofertavam, pastor Fábio, não debaixo de pressão. Até é uma dinâmica do pastor Zilmar Miguel, né? Ele corta. Ele corta, né? Ele não, porque se continuasse ministrando ofertas, as pessoas continuariam trazendo. Sim. Mas você via que o pastor, ele deu prioridade à palavra. Sim. Amém, amém, amém. Chegou a ordem da palavra. Posso fazer uma pergunta? Quando você prioriza isso, as demais coisas... E as coisas ficam leves. As pessoas percebem que não está sendo forçada, né? Salvação de almas. Mas o senhor já vai fazer a pergunta, mas o que o Gideões representa para o senhor? Poxa vida. O Gideões representa para mim uma instituição que nasceu no coração de Deus, está no coração de Deus, com toda a força, e para mim é o maior trabalho missionário que existe hoje na América Latina. O Gideões representa força, o Gideões representa entusiasmo, o Gideões foi e é uma escola, uma vitrine para todo jovem, todo adolescente, todo pregador. Depois desse ano que o Gideões voltou a ativa, a ter o congresso, né? Porque mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à dificuldade, Gideões não parou. O trabalho de Gideões permaneceu como nunca. Esses três anos foi só para o pastor ajustar porque teve algumas coisas que ele teve que cortar. Eu fui para a viagem missionária com o pastor Wesley em meio à pandemia, 2020, 2021, lá no sertão do Nordeste. Então a obra missionária não parou. A função não parou, mas o evento... O evento é que, infelizmente, as pessoas acabam mais destacando o evento por causa dos pregadores, dos pastores que vão, do que o trabalho que está por trás. Cotidiano, cotidiano. Isso é todo dia. Eu nem preciso responder se o senhor não quiser, porque eu tenho uma pergunta muito pessoal, assim, de... Diferente de vocês que viveram Gideões. Mas eu nunca fui muito de Gideões, assim, eu fui lá uma vez só e fui para levar uma pessoa que queria conhecer. Mas, assim, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Quando você abre uma franquia, por exemplo, eu vou ceder o púlpito para quem puder pagar. Não está correndo um risco de dar, assim, a faca e o queijo para quem quer fazer, por exemplo, que a gente viu falsas profecias, né? E a gente viu tanta coisa acontecendo. E, justamente, eu penso que por ser assim. Ah, eu quero pregar, eu sei pregar, né? Claro. Primeiro tem que saber pregar. Eu sei pregar, eu vou lá, vou dar uma oferta X para eu poder pregar. Será que isso não contribuiu para que acontecesse todas essas coisas lá? Não foi por causa disso? Assim, dar uma oferta, todos nós, né? Contribuímos com missões. Mas, assim, dar uma oferta e poder falar. Com certeza. Você viu o que eu disse que depois o pastor Zilmar mudou? Por causa disso, eu vou dizer. Pastor Cezino nunca foi de fazer isso. Pastor Cezino Bernardino nunca foi. Pastor Cezino sempre foi um homem de alianças. Eu tive a oportunidade de aliançá-lo com pessoas sérias nesse Brasil, né? O apóstolo Luiz Henrique, que é um homem de Deus, uma pessoa séria. Quando você é aliançado, por exemplo, quem tem aliança com os gideões, ele não paga para pregar, ele não paga para se apresentar. Ele contribui porque ele acha que esse trabalho é um trabalho sério, idôneo, e nasceu no coração de Deus, como eu faço há 35 anos. E nunca tive desejo de pregar. De forma genuína, né? Genuína, porque eu reconheço o trabalho dos gideões. São mil e trinta e sete famílias, hoje, se não me foge a memória, devidamente sustentadas. E eu também desconheço pessoas que pagaram diretamente para os gideões para ter oportunidade. Diretamente para os gideões. Era um atravessador que tinha ali. Isso que você falou é real, não tem como esconder. Não tem como esconder. O fracasso, a tristeza de tudo que aconteceu, que ofuscou o brilho dos gideões, foi isso. Porque não o pastor Cezino, mas a assessoria em volta, começaram a fazer isso. Começaram a fazer coisas erradas e logo não tem aprovação de Deus. Se você não tem aprovação de Deus, logo o trabalho começa a sofrer consequências, como sofreu inúmeras vezes, inúmeras situações, vergonhosas. Isso, de fato, aconteceu. Muitas pessoas prostituíram aquele altar. Teve pessoa que usou essa instituição como uma árvore estrondosa e sugou a saúde dessa árvore. Foi parasita. E aí é o seguinte... Foi um sanguessuga, né? Foi um sanguessuga. E os jovens pregadores que ainda não tinham, vamos dizer assim, um certo nome, não tinham um certo respeito. E nem maturidade. E nem maturidade. E nem mentoria. Esses jovens viram os gideões como uma vitrine, ok? Peraí, quem prega lá fica famoso e tal, tal, tal. Eu vi gente se rebentar, gente que emprestou dinheiro em banco para pagar, né? E para fazer isso, para ter um horário no ginásio, no pavilhão. E eles tiveram problemas e não tiveram sucesso. Por que não tiveram sucesso? Primeiro que Deus não está nisso. Deus não está nisso. Gente que profetizava para empresário, só para que o empresário pagasse com ele. Nossa, aí é tantas coisas que se a gente for falar, a gente passa aqui a noite toda. Mas assim, Deus não está nisso. Entendeu? Ah, mas se eu não pagar, eu nunca vou estar lá. Meu Deus, espera o seu momento. O pastor Gilmar Fiuz é um exemplo do testemunho que ele deu. O pastor Gilmar Fiuz, ele deu um testemunho esse ano, dizendo que tinha ido lá no Gideões, sempre frequentava o Gideões. E ele foi lá. Aí Deus tinha usado alguém para falar para ele. Eu estava lá. O senhor estava lá, né? Eu, essa irmãzinha que profetizou para o Gilmar Fiuz, que eu conheço o pastor Gilmar há muitos anos, essa era uma mulher que tinha uma casa de oração. Uma mulher de Deus, ungida. Eu sei quem era a pessoa. Quando Deus falou com o pastor Gilmar lá, nós estávamos no pátio. Ele falou para mim, eu estou indo embora. Eu falei, meu filho, aqui eu digo para você, aqui eu sei que foi Deus. E ele foi embora e falou para mim. E foi embora. Ele já pregava no Brasil por aí e tal, mas não tinha, né? Ele explodiu de um tempo para cá. Mas foi uma verdade. Foi uma verdade. Ele não quis compactuar com aquilo. Hoje ele veio nos Gideões com toda a honraria, a convite dos Gideões. Mas pregou, foi uma benção e eu acredito que o ano que vem volta. Meu irmão, o Marcos, tinha um sonho de pregar nos Gideões, mas também não... Ele pregou lá. Achava que para pagar, jamais pregaria. E era um sonho. E um dia foi convidado para pregar num congresso do círculo de oração. Que não é a Gideões, é o campo do pastor Cizino. E o pastor Cizino estava lá, viu ele e falou, você vai pregar nos Gideões. Está na lista. E ele achou que não ia, que ia esquecer e tal. E, de fato, foi convidado para pregar lá. Quer dizer, Deus leva quem ele quer. Agora, se a pessoa... Eu creio, eu acredito que Deus é quem sopra o nome. Deus é quem dá o nome e sopra o nome. E diga-se de passagem, naquela ocasião, foi o único que pregou no tema. Pode olhar para você ver. Ele pregou no encerramento, eu lembro dele. No ginásio de esporte. No ginásio. Parece que era sobre alguma coisa de arrebatamento na época. Então, veja, quando Moisés morreu, Deus falou assim, Josué, hoje eu vou te tornar famoso perante o povo. Eu preciso te engrandecer diante do povo, porque Moisés já era famoso. Moisés era uma sumidade para o povo. O povo tinha um temor muito grande para o Moisés. Então, hoje, Josué, eu vou te engrandecer, eu te faço famoso, porque uma coisa é você substituir uma pessoa simples. Você substituir um Moisés, meu amigo, não é para qualquer um. Com sinais que tinha. Com sinais, com tudo que aconteceu, intimidade que Moisés tinha. Foi a única pessoa que subiu ao monte duas vezes e fica lá. Tantos dias, quarenta, mais quarenta, oitenta dias. Sabe o que é você ficar oitenta dias com Deus? Sim. Então, agora eu vou... Nem beber água. Aí você vai substituir um homem desse? Então, Deus vai lá e faz Josué famoso. Agora, o que acontece é que os nossos meninos, no bom sentido falando, eles tinham um sonho. Tinha um sonho. Mas, assim, sem estrutura, sem solidez, sem mentoria. O Nelson falou algo aqui interessante ontem. O Nelson, ele falou que o que faltou para os pregadores, não da velha guarda, mas dos pregadores que foram influenciados pela velha guarda, foi isso. Alguém que ensinasse, mentoreasse. Até ele falou bem assim, talvez se eu tivesse alguém que me trouxesse para perto, me desse uma mentoria, me ensinasse o caminho, me parasse, quando viesse que eu estava afoito demais, eu erraria menos. Menos, com certeza. Com certeza. Isso aconteceu, e com muitos. Aí, o que acontece? Eles iam, gastavam o que não tinham, porque o que se vendia? Não os Gideões. Gideões nunca vendeu essa imagem. Mas pessoas que se utilizaram desse nome, Gideões Missionários da Última Hora, vendiam isso aqui. Se você pregar lá, você vai estourar. A imagem que os Gideões vendem é missões. É missões. É ganhar almas. Entendeu? Aí, nem todo mundo será um pastor Marco Feliciano, meu amigo. Nem todo mundo. Vai ser o Eliseu Rodrigues hoje, que prega lá, nem todo mundo vai ser um... E que eu oro e peço que Deus os sustente, os guarde, porque lamentavelmente, muitas pessoas passaram por aquele altar e hoje se perderam. E muitos que buscam a evidência, porque é um perigo. Porque eu não soube... Uma coisa, é o que o senhor falou aí de Josué, uma coisa é Deus te fazer famoso. Outra coisa é você querer ser famoso. Em busca da famosa. Exato. Porque a evidência, você está em evidência, é um grande perigo. E nem todos estão preparados para a evidência. Porque se você está em evidência, os escândalos são, né? Então, é perigoso. Isso aqui é interessante, pastor. Nem todos estão preparados para a evidência. Por isso que Deus não está permitindo a evidência. Deus o está escondendo. Mas ele começa a fazer atalhos, a se atravessar. Deus vai lá e permite a evidência. E depois, infelizmente, ele acaba se frustrando, se decepcionando. E o pior é que essas pessoas tendem a colocar culpa na instituição. E a instituição não tem nada a ver com isso. Ah, eu não fiquei famoso porque não colocaram eu no DVD, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Não, a instituição não tem nada a ver com isso. Foi erros humanos de pessoas que usaram a instituição. E a pessoa que foi não foi enganada, porque ela também buscou o jeitinho, né? Claro, claro. É igual você corromper um guarda. Por exemplo, não é a polícia que está corrompida, é o policial. Mas o corruptor também vai lá tentar. Mas na opinião do senhor, para a gente encerrar essa pauta aqui, o Gideon estava precisando dessa mudança? Precisava, mas com certeza. Se não houvesse essa mudança, nós teríamos tido notícias piores, né? Piores. Foi Deus que permitiu. Nada nessa vida acontece se não for amando de Deus ou pela vontade permissiva de Deus. Tenho paixão por todos que passaram. Tenho carinho. Respeito, né? Passei por todos eles, acompanhei todos eles. Mas precisava dessa mudança. Porque o pastor Zilmar hoje... Ah, mas ele não é aquela pessoa, tal, tal, tal. O pastor Zilmar é crente. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se tem crente na frente do trabalho, Deus está com ele. É um homem de oração. É um homem íntegro. É uma pessoa... É um gestor. Ele é um gestor. Não é à toa que ele é o tesoureiro da convenção de Santa Catarina. E uma pessoa muito humilde. Muito humilde. Muito simples. Homem de Deus. Uma pessoa séria. E simplesmente ele chegou lá e foi vendo, observando. E a pandemia foi o tempo que Deus deu ao pastor Zilmar para ele colocar as coisas no seu devido lugar. Conhecer quem é quem. Aí o que Deus vem e coroa o 38º Congresso de Gideões, que aconteceu agora em abril. Coroou com muitas bênçãos, com muitas almas. Tudo superou as expectativas. O que eu espero dos próximos congressos? Que não terá condições de andar pelas ruas de Camboriú. Igual antigamente. Na sexta, sábado, domingo. Vai hiperlotar. Por quê? Eu lembro que nós estávamos fazendo podcast e nós colocávamos nos telão, pastor Fábio. Foi 73 missionários, se não me foge a memória, que o pastor trouxe para este evento. Isso aí foi fantástico. Os missionários dos Gideões nunca tiveram tanta oportunidade como tiveram neste evento. Começa por aí. Eles estavam no altar o tempo todo. Porque se tem alguém lá que merece estar num lugar, se é que pode dizer de vitrine, de honra, vamos dizer assim, é os missionários. Aquele evento é por eles, é para eles. Aquilo ali é uma comemoração do ano, do trabalho que eles realizaram nos seus campos o ano todo. E é para evidenciar o trabalho que foram feitos durante o ano. Então, o que acontece? Os missionários estavam no altar. Todos os dias nós entrevistávamos uma família, duas, três famílias e colocávamos no telão quantas escolas, quantas almas, quanto batismo. Tinha pessoa que se convertia na hora do podcast. Eu estou entregando a minha vida para Jesus porque eu nunca imaginei que os Gideões eram isso. Porque foi tão batido os Gideões, foi tão massacrado, foi enterrado. Você está entendendo o porquê eu falei? Teve gente que enterrou. Enterrou. Foi enterrou e colocou uma cruz lá de ponta cabeça. Aí as pessoas se entregavam para Jesus. Quantas ofertas foram feitas, quantos pics foram feitos na ocasião que nós estávamos fazendo o podcast. Porque as pessoas viram transparência, os missionários relatando o que está acontecendo. E outra, é muito importante isso aqui. Durante três anos de pandemia, eles não ficaram sem sustento. Durante três anos. O evento parou, mas a roda estava girando. O Congresso não teve, mas a essência do que é o Gideões estava sendo. É uma realidade. A fidelidade de até muitos que nem podem estar lá nos eventos. Mas todo mês é fiel. Então as pessoas ouvindo isso, assistindo isso, o coração se abriu. Então o que acontece? Hoje onde você vai? Todo mundo. E aí, como é que foi o Gideões? Rapaz, pelo que eu vi pela internet, a expressão, né? Bombou, né? Mais do que bombou. Foi uma bomba atômica, explodiu. Que Deus levante homens assim, né? Com seriedade, honestidade. E a obra de Deus... E uma coisa que o pastor Takayama falou aqui nessa mesa. O pastor Takayama falou aqui nessa mesa. Quando a obra é de Deus, vem homens, passa homens, mas a obra permanece. A obra quando é de Deus, ele usou essa expressão, pode ser até como a palmeira. O vento vem, ela vai lá embaixo, mas de repente ela se levanta novamente. E depois de tudo, a gente confirma o que diz a Bíblia, né? Os escândalos vêm, mas ai daqueles, né? Por quem os escândalos vêm? Teve muita gente que ainda teve a ousadia de tentar comprar horário. É. Teve gente que foi lá oferecer. Como é que fica? Como é que é a jogada? Olha o esquema dos caras. Olha a expressão. Como é que é a jogada? Como é que é o negócio agora? Como é que é? Quanto que é? Como é que funciona? Quem que tá administrando isso? Não tem. Não tem esse administrador. Quem pregou lá foi quem Deus colocou no coração do pastor. Ah, teve indicações? Teve, mas por parte da convenção, por pessoas sérias. Então quem ministrou, você viu que teve pessoas que eram pessoas que estavam no anonimato, que pregou esse ano? Teve muita gente que não era conhecida, que pregou esse ano. Pessoas simples, mas com uma mensagem salvívica. Uma mensagem que fez a diferença. Tem pessoas que foram pregar lá, não pra ir pra um ringue, pra brigar, pra disputar. Ah, o ano que vem é o que você vai ver. Aquele, o filho do pastor Luiz Antônio lá, o Eliezer da Luz. Meu Deus. Você entendeu? Do Luiz Antônio, aquele que faleceu? É, fez lembrar. Ele pregou isso que você falou dos rabiscos da terra. É, ele pregou, ele fez lembrar, na verdade, os áureos anos em que o pastor Luiz Antônio pregava com aquela voz, aquela puxada do pastor Luiz Antônio, né? Exatamente. Procure o pastor, Eliezer da Luz. A voz lembra demais. É igual, é igual. Ele falava assim, Gideões é uma obra missionária. Então hoje o Gideões não precisa de pessoas que paguem uma oferta pra ele pregar, aparecer e se tornar famoso. O Gideões precisa de pessoas que fazem aliança o ano todo, que está ali contribuindo, sustentando missionários, que entram nos desafios. São essas pessoas que eu tenho certeza que terão as suas devidas oportunidades ao tempo de Deus pela presidência, porque ele vai honrar as pessoas que estão honrando esse ministério. Agora, esse negócio, as pessoas perguntam, pastor, existe barganha, existe compra de horário? Acabou, meu filho. Já era. Glórias a Deus, então. Perfeito.